Obrigado por essa apresentação, muito carinho, e amor! E agora é a resposta que você acredita Me faz mesmo ver, o amor é assim Esses olhos pra lembrar, quando vai, vira o coração Dance com o vento, sinta essa atenção É só música, é só música, meu bem É só música, é só música, meu bem É só música, música, meu bem É só música Não me esqueço de você, não parei a dor Por favor, tente entender, não me leve a mal Amor, não me leve a mal Não me esqueço de você, não parei a dor Não me esqueço de você, não parei a dor Não me esqueço de você, não parei a dor Por favor, tente entender, não me leve a mal a dor Amor, não me esqueço de você, não parei a dor Não me esqueço de você, não parei a dor Não me esqueço de você, não parei a dor É só música, é só música, é só música É só música, é só música Amor, não me esqueço de você, não parei a dor Amor, não me esqueço de você, não parei a dor Não me esqueço de você, não parei a dor